Bom, então a gente já viu que existem os vírus de DNA, os de RNA, cada um ali com o seu tipo diferente, agora vou explicar um pouquinho mais a fundo, né, cada um desses, né, no caso dos vírus de fita dupla, como é o caso dos bacteriófagos e dos vírus da herpes, né, dos herpes vírus, o próprio DNA, o material genético em DNA, ele precisa primeiro transcrever, né, essa molécula em RNA mensageiro correspondente e depois usar a maquinaria da célula, né, usar o ribossomo da célula que ele infectou para poder fabricar o material genético, então é um processo parecido com o que acontece no nosso organismo, né, a gente não tem a transcrição lá do DNA em RNA para depois fabricar a proteína, né, Então, nesse caso, ele precisa primeiro formar o próprio RNA para que esse RNA ocupe o espaço do RNA celular, né, que seria a formação lógica daquela célula para poder multiplicar o material genético dele. No caso dos vírus de DNA de fita única, né, esse vírus, ele não tem fitas complementares, então ele não tem aquele pareamento que a gente vê, né, nas nossas células e que a gente vai ver nos vírus de DNA de fita dupla, Né, e nesse caso eles também vão precisar fabricar o RNA, mas a gente não tem representantes desses grupos que sejam causadores de doenças, então por isso eles não são tão estudados, né, no meio científico, né, no meio médico. No caso dos vírus de RNA de fita dupla, né, esse material genético deles é o RNA, né, então qual é a diferença do RNA para o DNA? A gente viu lá nas células humanas, né, nas células animais, que eles têm uma diferença em relação à estrutura, né, do açúcar que forma, da quantidade de fitas, mas aqui a gente viu que a quantidade de fitas não é muito o fator de diferenciação dos vírus, mas as bases nitrogenadas vão ser diferentes, assim como acontece no nosso corpo, né, no caso dos vírus de RNA a gente não vai encontrar a timina, porque como ele é RNA ele tem que ter a uracila no lugar, então faz com que eu saiba que seja um RNA pela presença da uracila que está ali, né, só que essa fita, nesse caso desse tipo de vírus, ela é duplicada, então eu tenho uma fita de RNA dupla, né, que faz com que esse material adquira uma aparência muito parecida com a do DNA, né, porque tecnicamente o RNA ele é mais frágil, né, por ser de uma fita só, e isso faz com que esses vírus tenham um grau de proteção do seu material genético um pouco maior, né, então o rotavírus ele tem esse mecanismo de ação, ele não precisa fazer, né, a transcrição, ele já está na forma de RNA, mas ele dá ali uma fortalecida no seu material genético dobrando essa fita, né, a diferença do RNA positivo ou do RNA negativo, né, as fitas positivas, né, elas precisam sofrer um processo, né, que é parecido o revelar de foto, né, elas precisam sofrer um processo metabólico ali para que gere esse RNA mensageiro, então existem algumas ativações que precisam acontecer para que esse RNA mensageiro seja formado, tá, então ela precisa ser negativada, né, ela precisa sofrer essa transformação primeiro para poder gerar o RNA, que é o que o coronavírus faz. No caso dos vírus que já tem essa fita negativada, né, o RNA já está prontinho, né, sem precisar sofrer nenhum tipo de processo, né, para poder gerar invasão, se torna a infecção deles até relativamente um pouco mais fácil, né, como é o caso do vírus influenza, como é o caso do vírus da raiva, como é o caso do vírus ebola. Bom, no caso do retrovírus, né, a gente já viu que eles vão ter ali um processo mediado por uma enzima chamada transcriptase reversa, né, essa enzima, ela fabrica um DNA a partir de um RNA, tá, e esse DNA modificado, né, ele fica camuflado no meio do DNA humano, né, então ele consegue jogar o material genético dele no meio do DNA da célula que está lá. E mais complexo ainda é o mecanismo da hepatite B, né, que ele é um retrovírus que já é de DNA, ele transcreve esse DNA em um RNA, e esse novo RNA ele usa para produzir um novo DNA, que então infiltra na célula. Então ele faz o mecanismo de transcrição primeiro, para depois fazer a transcrição reversa, né, no caso da hepatite B, por exemplo.